Vamos começar a dar nota pra essa bagaça que aconteceu hoje aí. Marcos Felipe, primeiro gol, acho que ele falhou, falhou feio, rebateu pra frente, o golão não pode rebater pra frente com chute, queima a roupa, não sei, tem que, joga pro lado, rebateu pra frente, também tava naquele dia que ele só fez uma defesa bonita aos 39 do primeiro tempo, que a bola ia na gaveta, mas o resto, o que chutaram, acabou entrando. Nota 4 com Marcos Felipe. Calegari, só se defendeu, só sabe defender, só sabe marcar, só sabe dar bote, não apareceu na parte ofensiva, é difícil você ter um campeonato brasileiro inteiro sem laterais, cara. Você não vai alugar nenhum, é um milagre, um milagre de Deus, o Fluminense está nessa colocação. É um grande milagre, porque, meu amigo, você sem lateral direito, ofensivo, porque o lado do Calegari faz até bonitinho a função dele lá na parte defensiva, mas o cara não passa do meio de campo pro ataque. E o lado esquerdo, não tem lateral esquerdo, esquece Daniel Bacel, aquilo não é lateral. Aquilo ali nem jogador de futebol é. Então, não tem como o Fluminense chegar a esse momento do campeonato em sétimo lugar. É um milagre. É um milagre chegar sem lateral direito e lateral esquerdo. Calegari, nota 4 pra ele. Lucas Claro, coitado. Rodando igual um peru ali na zaga. O Matheus Ferraz sofrendo, pagando pelos pecados dele. Todos, por ter o Danilo Barcelos ali pelo lado esquerdo, que o Ferraz jogou ali pelo lado esquerdo, e tudo estourava em cima do Matheus Ferraz. E o Lucas Claro, ali pelo lado direito, pelo menos o Lucas Claro estava protegidinho ali com o Calegari, que é melhorzinho na marcação. Daí o Lucas Claro não comprometeu. Não teve nada estourando pelo lado dele. Daí eu dou nota 5 pro Lucas Claro. Mas o Matheus Ferraz, coitado. É tudo ali pelo lado dele. Também já um jogador com uma idade já um pouquinho avançada, com mais lentidão. Era pro Nino estar jogando ali pelo lado esquerdo, que é mais jovem. Tem mais explosão do que o Matheus Ferraz. Mas o Marcão barra Ailton decidiram que o Matheus Ferraz é titular da zaga ao lado do Lucas Claro. Eles gostam de jogador velho. Eles têm um tesão pro jogador velho. Essa diretoria, essa comissão técnica. Aí, vamos lá. Danilo Barcelos. Sofreu com o Fagner o jogo todo. Deu espaço pelo lado esquerdo. O jogo... Ó, é uma atuação do Danilo Barcelos. Pra você pegar e falar assim, Danilo, Danilinho, olha só. A atuação hoje, a gente avisou. Eu avisei. Eu... Não só eu, mas todo mundo avisou. Que era furada a contratar Danilo Barcelos. Aí ele fez um joguinho bom, outro joguinho mais ou menos. Aí bateu uma falta lateral. Aí ele é bom, na bola parada, não sei o quê. Mostrou disposição no jogo. É isso aí. Isso que vocês viram do Danilo Barcelos hoje, que vai receber uma nota 2, com louvor. Porque eu sou muito misericordioso de dar dois pontos pra ele. É isso que ele fazia no Botafogo. É isso que ele fazia no Vasco. Era por essa atuação de hoje contra o Corinthians que ele era reserva do Ourinho, lá na Ponte Preta. É, ele era reserva do Ourinho. Danilo Barcelos era reserva do Ourinho. E o Fluminense foi lá. Deu o Cruzeiro, que também é uma... Sabe nada de futebol, a diretoria do Cruzeiro. Por isso que tá penando lá na Série B. Tava querendo levar o Danilo Barcelos pra lá. E o Fluminense lutou. Ofereceu mais. Aí Danilo, não vai pra lá pro Cruzeiro. Não fica aqui, a gente vai te pagar mais. Vocês não sabem nada de futebol. E Yuri, pelo amor de Deus, como é que tu deixa o André lá pra jogar amanhã? Amanhã, que no caso famoso, daqui a pouco, né? Hoje, né? Pra deixar o André fora da relação, pra botar, escalar o Yuri. O cara nem marcar tá sabendo mais. Até marcar ele desaprendeu. O Yuri não acerta um passe. O Yuri não faz uma cobertura. O Yuri não consegue iniciar uma jogada. Qualquer garoto. O metinho do sub-17, uma criança com fralda. Ali na posição do Yuri, faria melhor do que ele fez hoje. Vou dar uma nota 1 pro Yuri. Nota 1 pra você, Yuri. Com muita misericórdia. Sou muito misericordioso pra te dar 1, porque você merece menos 1. Pelo seu futebolzinho. Iago. Não falar do Iago. O Iago sofre também. O Iago é igual o Fred. É o náufrago. Lembra aquele filme Náufrago? Que o cara só tinha uma bola de vôlei pra conversar? Então é isso. É Iago e Fred. Estou numa ilha deserta. Mundo de jogador ruim em volta dele. O Iago acaba até se estragando. Tu acaba até desaprendendo. O Iago corre, marca, dá bote, tenta fazer alguma coisa. Também a praia dele não é essa. Ele bota ele lá de segundo volante. Ele vai lá na frente tentar armar. O Iago vai armar o quê, gente? O que o Iago vai armar? O Iago só sabe correr um lado pro outro, marcar, dar um bote, tomar uma bola, mostrar a raça de exposição e andar de fusca. É só isso que o Iago sabe fazer. O Iago não sabe dar uma enfiada, o Iago não sabe fazer uma infiltração, jogar uma bola por cima, jogar uma bola entre os zagueiros pra pegar. Ele não sabe, não tem poder criativo, não é pra ele fazer isso. O Iago é uma camisa 8. No mínimo, assim, uma camisa 5 pra quebrar um galho ali na marcação. Mas esperar o quê do Iago, gente? Daí tu monta um time, assim, com três caras no meio de campo. Daí o Iago é o responsável pela amação do jogo. Daí tu bota o desgramado do nenê pra caminhar, pra desfilar no segundo tempo. O Iago, eu dei nota 5 pro Iago, tá? Agora vamos pro Hudson. Hudson, não marca ninguém. Não marca. Não cria. Não joga porcaria nenhuma. E qual é a parte do contrato? Alguém vai vazar esse contrato aí? Que tem, deve ter um, no contrato do Hudson, deve ter alguma coisa escrita assim, ó. É, é proibido barrar o Hudson ou é proibido o Hudson ser reserva. Quem consegue enxergar alguma qualidade nesse Hudson? O que faz o Fluminense querer renovar o contrato desse homem? Me cansa, sabe? Essas coisas me cansam. Nota 2 aí pro Hudson também, com misericórdia. Agora eu vou falar do Wellington Silva. Wellington Silva. O contrato do Wellington Silva termina em junho ou julho deste ano de 2021. Eu vou contar mês a mês pra esse contrato acabar. Que o Fluminense não me venha, que o Fluminense não me venha renovar o contrato desse Wellington Silva. Esse cara é um coito interrompido. Esse cara corre, corre, toca pro lado. Corre, corre, toca pra trás. Esse menino ele gira igual um peru, parece uma enceradeira e não sai do lugar. Cara, o camarada não chega uma vez na linha de fundo e é todo jogo que eu falo isso. Eu falo isso todo jogo, porque todo jogo esse cara é escalado como titular. Porra, quem quer enlouquecer a torcida do Fluminense, o cara não chuta pra gol, o cara não cruza, o cara não troca figurinha com o centroavante, o cara não recebe uma falta, o cara não busca fuçar pra cima do lateral e não faz nada. Hoje nem ajudar, ah, mas o Wellington Silva tem a função de ajudar na marcação. Nem isso. Aí tu encontra ainda mais o treinador hoje, que em vez de tirar ele, o tal do Wellington Silva, daí vai e me tira o Araújo. Se era pra tirar um dos pontos entre o Wellington Silva e Araújo, é o Wellington Silva que tem que sair. Porque o Araújo pode acontecer alguma coisa diferente, como aconteceu lá no Fla-Flu. Porque ele deu uma subida no segundo tempo, ele foi um dos melhores no segundo tempo. Aí o Ailton vai no intervalo, me tira o Araújo. Ele tava com uma bolsa de gelo na costa, tomara que ele não seja nada grave. Ou seja, esse é o motivo. Nota 1 aí pro Wellington Silva, com louvor. Araújo não fez um primeiro tempo bom, perdido. A minha esperança é que no segundo tempo ele melhorasse, como aconteceu no Fla-Flu, mas não foi dada essa oportunidade pra ele. Também vai receber uma nota 2 aí pelo primeiro tempo que ele fez. Aí o Fred é outro. É o náufrago. O outro, quando eu digo, é com relação ao Iago. É um náufrago. O único que se salva nesse time hoje é Fred, Iago mais ou menos, e o Lucas Claro, porque não sofreu muito com o ataque lá pelo lado dele com o Calegar. O Fred muita luta, voltava. Mesma coisa que ele fazia nos outros jogos, voltando aqui pro meio de campo, pra tentar respirar, tentar abrir a jogada, pra tentar armar alguma coisa. O Fred é o armador e o finalizador da equipe. É muito porra. Aí é sacanagem. E o pior, o cara sabe que o Fred vai cansar no segundo tempo, por causa da idade dele, porque ele é um cara que se esforça. O Fred não é de dosar energia. É um cara que, porra, ele se entrega. Daí o cara não me leva a centroavante e reserva. Daí o Nenê entrou no segundo tempo. O Nenê entrou no intervalo, mas parece que não entrou. O cara faz birra, faz bico, reclama de ser barrado, arrumou uma gastroenterite aí, vai na festa do Neymar, bota todo mundo em risco, aí ganha oportunidade no segundo tempo. Aí não quer que o pai do Miguel fique bolado. O errado é o pai do Miguel? Se é o teu filho que vê o Nenê entrando em campo nessas condições, o cara com 39 anos não tem identificação nenhuma com o Fluminense, o que o Nenê ganhou no Fluminense? Qual foi o título importante que o Nenê ganhou no Fluminense para ter essa importância toda? Que gol importante que esse homem fez em final de campeonato? Que título ele deu para o Fluminense para ele se achar um insubstituível? Quem deu esse status ao Nenê para ele ficar fazendo cara feia, birra por estar no banco de reserva? Aí vai o Ailton Barra Marcão me colocar uma draga dessa no meio de campo. O Fluminense precisando ganhar o jogo, daí bota uma tartaruga, uma tartaruga paraplégica no meio de campo para acelerar o jogo. Aí, está querendo tomar de 5. nota 2 para o Nenê, tá? Agora vamos falar do 200 conto. Ah, está de sacanagem. 200 conto no Luca. No Luca. 200 conto. O salário do Luca é 200 mil reais. Para isso, o camarada entrou no intervalo do jogo no lugar do Hudson. O cara não... É muito ruim esse tal de Luca, gente. Que scout é esse do Fluminense? Onde é que foram encontrar isso? Esse cara não jogou nada no Bahia. Todos os times que ele jogou aqui no Brasil, o Chão jogou no Corinthians, uma temporada lá em 1900, o vovó sentada. Daí foi lá para o Catar, para esse Catar lá não ser a onda, e o Fluminense vai lá atrás de um cara desse. Nota 2 para o Luca. Hoje eu sou o homem do 2. É 2, é 2, é 2, é 2. Ailton também vai ganhar uma nota 2. Nota 2 para o Ailton pela forma vergonhosa que o time entrou no primeiro tempo, defensivo, por não ter conseguido mudar o time com suas substituições. Técnico bom é quando consegue mudar o time. Nota 2 para o Ailton também por não ter levado os garotos, não ter levado o André, não ter levado o John Kennedy, não ter levado o Samuel Granada, por botar um banco de reserva sem centroavante e reserva. Nota 2 para você aí. Principalmente para as substituições que você fez também no segundo tempo, que não mudaram nada, ainda pioraram a equipe. Ninguém bota neném no segundo tempo e sai impune não, tá? Nota 2 para o Ailton aí também. Em nota 0 para essa diretoria que tem o sonho de ser campeão do Sub-23. Senca 16. flytor, Você quer te levantar? Tietaneu... Tietaneu... Nosso governo... Tietaneu... Vamos nos nossos rios... Tietaneu...